Saravá Exu Lucifer Saravá Exu Lucifer Na força de Lucifer Chego sempre na humildade A licença pros mais velhos Meu desprezo pros covardes Quando vou falar meu nome Toma cuidado rapaz O meu nome tem um S Inicial de Satanás Girou a banda, gira Banda, girou Minha esquerda tem um anjo Lucifer, meu protetor Girou a banda, gira Banda, girou Minha esquerda tem um anjo Lucifer, meu protetor Na força de Lucifer Chego sempre na humildade A licença pros mais velhos Meu desprezo pros covardes Quando vou falar meu nome Toma cuidado rapaz O meu nome tem um S Inicial de Satanás Girou a banda, girou Irã homil sufã Harry Girou a banda, gira Girou a banda, girou Santa girou Minha esquerda tem um anjo Lucifer que me protetor Girou a banda, girou Cokelim a sua Mor關cier Lucifer, chego sempre na humildade, a licença pros mais velhos, meu desprezo pros covardes. Quando eu for falar meu nome, toma cuidado rapaz, o meu nome tem um S, inicia o Zatadai. Girou a banda, girou, em esquerda tem um anjo, Lucifer, meu pretorio Jesus. Girou a banda, gira, banda, girou, em esquerda tem um anjo, Lucifer, meu pretorio Jesus. Laranjo! Salve seu Lucifer! Laranjo! Ele é um anjo que caiu do céu, ele não é homem, ele não é mulher. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é um anjo que caiu do céu, ele não é homem, ele não é mulher. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é um anjo que caiu do céu, ele é do dia, ele não é homem, ele não é mulher. Ele é do dia, ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é esse? É seu Lucifer. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é do dia, que anjo é do dia, que anjo é do dia, que anjo é do dia. Ele é do dia, ele é da noite, que anjo é do dia, 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 que Corre e gira, eixo rei, sete noites, sete dias No reino de Lucifer, vem trazendo o seu axé No mistério da magia, eixo de Gó Lucifer Ele é rei na Umbanda, e aos filhos que imbandeiam Nesta casa ele é rei, ele é eixo de lei Que manda nesse terreiro Lucifer vem se demanda, ajuda aos filhos de fé Saudamos a Eixo de lei, ele é eixo de lei Saudamos seu Lucifer Quando deu meia noite, que o galo cantou Seus sete cruzilhadas, foi quem anunciou O sininho da igrejinha, o seu porto avimou Com tranca-ruas das almas, e seu mestre marabou Não foi o seu capa preta, e nem o seu tiririr Foi seu mestre Lucifer quem passava por ali Toda banda de eixos vieram para saudar Quando o eixo de Lucifer por ali fosse passar Toda banda de eixos vieram para saudar Quando o eixo de Lucifer por ali fosse passar Salve, salve, salve sete liras, salve, salve o conga Toda banda daqui em banda, Lucifer veio saudar Toda banda daqui em banda, Lucifer veio saudar Quando a cabra berra, Lucifer está chegando Quando treme a terra, Lucifer está cantando Estão trazendo a vossa paz, alegria de Oxalá Ao mestre Lucifer na Umbanda vou saudar Salve, salve a Umbanda e aos seus filhos de fé Na força de Oxalá, saudemos seu Lucifer Salve, salve o seu Lucifer Salve o seu Lucifer que vem trazendo a vossa luz Com os seus ensinamentos nas palavras de Jesus Ele traz o seu tridente e a luz traz consigo Ele vence as demandas contra todos os inimigos Quando a cabra berra, Lucifer está chegando No seu ponto de luz, Lucifer está brilhando Com alegria, Lucifer, vamos saudar Com alegria, Lucifer, vamos saudar É o nosso esco de luz, que vem nos ajudar Salve, salve uma alegria, não se serve em algum lugar Nosso esco da luz que vem nos ajudar Se vem nos ajudar, seu Lucifer veio Esco o seu ponto no chão diante do seu altar Salve os filhos de Pembaz, Lucifer Salve o seu ponto no chão diante do seu altar Salve os filhos de Pembaz, Lucifer Vamos saudar Vamos saudar Vamos saudar Vamos saudar Alaro e Exu Exu é Mojuba Lá vem seu Lucifer Lá vem seu Lucifer Pelas altas madrugadas Quem saudou Quem saudou seu Lucifer Foi o seu sete encruzilhadas Quem saudou seu Lucifer Foi o seu sete encruzilhadas O maior aldequimbanda Chefe da magia negra O maior aldequimbanda Chefe da magia negra Quem saudou seu Lucifer Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo de asa negra Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo de asa negra Lá vem o seu Lucifer Passando pela calunga Quem saudou seu Lucifer Foi o seu sete catacumbas O seu ponto de força É magia e segredo O seu ponto de força É magia e segredo Quem saudou seu Lucifer Foi o seu eixo morcego Quem saudou seu Lucifer Foi o seu eixo morcego Lá vem o seu Lucifer Antes de clarear o dia Quem saudou seu Lucifer Foi Dona Maria Padilha Quem saudou seu Lucifer Foi Dona Maria Padilha Eu vi Lucifer passar Lá em cima da figueira Eu vi Lucifer passar Lá em cima da figueira Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo João Caveira Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo João Caveira Lucifer na demanda Devolve pra quem mandou Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo Marabu Quem saudou seu Lucifer Foi o eixo Marabu 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 eixo Marabu eixo Marabu eixo Marabu eixo 7 facadas, quem saldo seu Lucifer foi o eixo 7 facadas, sua falange é grande e ele é rei da magia, sua falange é grande e ele é rei da magia, quem saldo seu Lucifer foi o eixo ventania, quem saldo seu Lucifer foi o eixo ventania, Lucifer eu invoquei lá no meio da mata, Lucifer eu invoquei lá no meio da mata, quem saldo seu Lucifer foi o eixo das 7 facas, quem saldo seu Lucifer foi o eixo das 7 facas, Lucifer na quimbanda, ele é ganga eixo, Lucifer na quimbanda, ele é ganga eixo, quem saldo seu Lucifer foi o nosso rei Deuzebú, quem saldo seu Lucifer foi nosso rei Deuzebú, para mim ele é pai, pro inimigo é diabo, para mim ele é pai, pro inimigo é diabo, quem saldo seu Lucifer foi o eixo dos 7 garfos, quem saldo seu Lucifer foi o eixo dos 7 garfos, eu vi seu Lucifer passeando pelo mundo, quem saldo seu Lucifer foi o eixo Pousar em cima da tumba, quem saldo seu Lucifer é o seu eixo corcunda, quem saldo seu Lucifer é o seu eixo corcunda, Lucifer é compadre e também é companheiro, quem saldo seu Lucifer foi o seu eixo cruzeiro, quem saldo seu Lucifer foi o seu eixo cruzeiro, salve eixo salve seu Lucifer, salve eixo maioral, maioral de quimbanda, salve todos os eixo, salve toda a Mocifé, salve o seu eixo, salve, 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 salve eixo ganhou um gato, mas não quis comer sozinho, eixo ganhou um gato, mas não quis comer sozinho, Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é homem, é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é homem, é mulher O bicho ganhou um gato, ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher, é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é homem, é mulher Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher, é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é homem, é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é homem, é mulher É mulher, é mulher, é mulher Deixa um galho ou gato, pedaço por pedacinho Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher Ele chamou seus camaradas, pedaço por pedacinho Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher, é mulher Aí chegou, chegou de pé, a pombogeira, não é mulher O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé O meu ponto de quimbanda tem magia e tem axé Na força magia negra, no poder de Lucifer Na força magia negra, no poder de Lucifer Chamou a falange negra pra macumba começar Eu chamei seu ferrabraz pro seu ponto afirmar Chamou a falange negra pra macumba começar Eu chamei seu ferrabraz pro seu ponto afirmar No reino de Xeriri, ninguém vai poder comigo Barrabás e Satanás, toma conta do inimigo No reino de Xeriri, ninguém vai poder comigo Barrabás e Satanás, toma conta do inimigo É vulto na meia-noite, na encruz e na calunga É com seu João Caveira, que firmou nas catacumbas É vulto na meia-noite, na encruz e na calunga É com seu João Caveira, que firmou nas catacumbas Mas Sofia na galhada, sombra negra e sete mortes Na encruz e na calunga, o meu santo é muito forte Mas Sofia na galhada, sombra negra e sete mortes Na encruz e na calunga, o meu santo é muito forte Dragão negro, seu império no inferno começou Dragão negro, seu império no inferno começou A cabeça do inimigo, o Lucifer já me entregou A cabeça do inimigo, a cabeça do inimigo A cabeça do inimigo, o Lucifer já me entregou A cabeça do inimigo, o Lucifer já me entregou O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Na força magia negra, no poder de Lucifer Chamo a falange negra, pra macumba começar Eu chamei seu ferrabraz, pro seu ponto afimar No reino de Jeriri, ninguém vai poder comigo Barrabás e Satanás, toma conta do inimigo É vudu na meia-noite, na encruz e na calunga É com seu João Caveira, que firmou nas catacumbas Mas Sofia na galhada, sombra negra e sete mortes Na encruz e na calunga, o meu santo é muito forte Dragão negro, seu império, no inferno começou A cabeça do inimigo, o Lucifer já me entregou A cabeça do inimigo, o Lucifer já me entregou Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer O meu ponto de Quimbanda, tem magia e tem axé Salve, 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 salve seu Lucifer Laroi, salve seu Lucifer Salve, salve seu Lucifer Salve, salve, salve seu Lucifer Salve, 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 salve Vem aqui pra ajudar, nossa banda noite e dia Toda vela que eu firmo, eu me lembro do Senhor Me dá sua proteção, pois me lembro do Senhor Preparei tua oferenda, pra teu nome anunciar Chamo pela minha banda, e Lucifer vem me ajudar Sei que tu é um eixo, que vence nossa demanda Veio aqui pra ajudar, quando Sara veio a banda Inimigo já caiu, Lucifer já derrubou Salve tua força e show, nossa banda Sara voou Sara vá seu Lucifer, que trabalha na minha banda Sara vá seu Lucifer, que trabalha na Quimbanda Sara vá seu Lucifer, que trabalha na minha banda Sara vá seu Lucifer, que trabalha na Quimbanda Laban eixo, laro eixo, eixo atuanã Salve a sua força, a força é que em Banda Xambá Laroiê 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 Quem tá dormindo acorda Quem tá sentado, quem tá sentado, quem tá sentado, quem tá sentado, quem fica em fé Quem tá dormindo, acorda Quem tá sentado, fique bem Quem tá dormindo, acorda Quem tá sentado, fique bem É hora, é hora, é hora Em saudação, se vê É hora, é hora Em saudação, se vê Sarapá, Exu, Exu Sarapá, seu Lucifer, Exu Sarapá, Exu, Exu Oi, mas eu venho sarapá Banda, sarapá Banda, Ibapá Oi, mas eu venho sarapá Banda, sarapá Banda, Ibapá Salvei, seu Lucifer, Salvei Eu salvei, meu Tataí, Senhor Salvei, seu Lucifer, Salvei Eu salvei, meu Tataí, Senhor Oi, mas eu venho sarapá Banda, sarapá Banda, Ibapá Salvei seu Lucifer, salvei Eu salvei meu Tataí, Senhor Salvei seu Lucifer, salvei Eu salvei meu Tataí, Senhor Mas eu venho sarapá, a banda sarapá Que banda e babá, 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 ô Mas eu venho sarapá, a banda sarapá Que banda e babá, babá, ô